Bom dia, meu nome é Gabriel, trabalho na JusBrasil já há dois anos. JusBrasil, quem de vocês conhece já o JusBrasil? Bacana. Então a gente trabalha com Python, entre outras tecnologias. E hoje a ideia aqui é mostrar um projeto que a gente está trabalhando que visa organizar melhor a informação pública brasileira. E o projeto foi escrito em Python, usando algumas tecnologias da linguagem. E basicamente é isso. Minha apresentação, vou primeiro falar para vocês como a informação pública brasileira está organizada, como são dispostas e veiculadas a informação pública. Oi? Pronto. Então pessoal, voltando. A ideia é que existe muito documento no Brasil, documento público, informação pública. De fato, existem mais de 200 mil páginas que são divulgadas todos os dias, em formato 4, por exemplo. Se a gente fosse colocar em folhas A4, dariam mais de 200 mil páginas todos os dias que são dispostas. Essas páginas são veiculadas através de diários oficiais, que existem diários de diversas esferas, federal, estadual, municipal. E a ideia dos diários é que eles publicam as informações referentes à sua esfera. Por exemplo, tem o diário estadual do Rio de Janeiro, que ele vai publicar informações relevantes sobre o Rio de Janeiro. O conteúdo desse diário é muito diversificado. Aqui, por exemplo, um trecho do diário, onde eles colocam a poda de corte de árvores, eles estão pedindo para cortar a árvore, estão explicando que a poda vai ser feita para o desmatamento de alguma coisa. Vou construir uma obra, vou fazer alguma coisa. E todo esse tipo de coisa, tão granular quanto isso, sai no diário oficial. Mas não é só coisas como uma poda de árvore. Tem coisas como concurso público, por exemplo. Muita gente faz concurso público, ou tem um amigo que vai fazer concurso público. E tudo isso também sai nos diários oficiais. E gastos públicos, por exemplo. Se vai querer fazer um estádio novo para a Copa, tudo vai ter que sair no diário oficial. E só é oficializado se sair no diário oficial. Se alguém contratar alguém, para ser oficializado, tem que sair no diário oficial. Se alguém for trabalhar fora do Brasil, a custo do governo, vai ter que sair no diário oficial. Tem os processos. Se você processa alguém, vai processá-lo. Enfim, sai também. E também tem várias informações relevantes que estão lá, que tocam a vida de todo brasileiro. Isso é importante. A maioria somos brasileiros. É importante saber como é veiculado isso aí. Parece muito bom, né? De fato, parece perfeito. Poxa, tem toda a formação pública a dispor da gente, né? Fácil acesso. Mas é no Brasil, né, gente? E no Brasil, dificilmente, essas coisas são perfeitas. A gente passa por muitos problemas nessa falta de organização. E quem mais sofre com isso somos nós, né? O cidadão. O cidadão fica na imensidão de informação e é muito difícil de achar isso. Muito difícil de achar o que realmente é relevante para ele. Os diários são em diversos sites, que são lentos. A busca deles é precária quando existe. Os documentos deles não são estruturados. Não existe uma convenção entre os diários, por exemplo. Todo diário vai seguir a mesma formatação. Na página 1 vai ter isso. Na página 2 é muito desorganizado. Essa desorganizada informação. Fora que os diários antigos, que contam a história do Brasil, são dificilmente acessados. Porque tem alguns mecanismos que, pela interface, por exemplo, o usuário comum não conseguiria acessá-la. Aqui um usuário, por exemplo. Isso aqui é o Diário Oficial de São Paulo. Por dia, são publicadas 14 mil páginas. Se o usuário fosse procurar uma informação e levasse um minuto folheando cada página, ele levaria 233 horas para ler um dia do diário. Ou seja, se o cara quisesse achar uma informação de hoje, ele só ia terminar na semana que vem. Aí o que a gente pensa? A gente tem computação, beleza, tem muitos problemas, mas como que a gente melhora isso? A gente pensa em várias coisas, como estruturação dos documentos, fazer uma busca unificada, um de um a todos os órgãos, todos os diários. Pode fazer alguns tratamentos com a NLP. Enfim, daí que o Justo do Brasil ataca. O Justo do Brasil é uma empresa que uma das ideias dele é fazer a informação pública, de fato, mais pública e acessível para o brasileiro. A empresa baiana. E aqui eu vou mostrar algumas coisas que a gente fez e alguns projetos futuros que a gente está fazendo para conseguir transformar essa informação em realmente informação. Porque a gente tem os dados, mas a gente não entende muito bem essa informação. Algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar isso aí. Aí a primeira coisa que a gente pensa, vamos organizar, pegar todo o site e colocar no lugar só. Tem diversos sites, a gente vai unir todos eles e processar. A gente, vamos lá, criar crawler, que não conhece crawler, são robôs que entram no site, baixa a informação e indexa, para depois ser indexada, e processar os PDFs. Aí vou pegar um PDF para converter, sei lá, para um HTML, para um texto, e colocar. Pegar um conversor, existem diversos. Mas, quando você vai ver os PDFs dos diários oficiais, são um pouquinho mais complicados. Isso aqui é um exemplo, e acreditem, pode ser pior que isso. Tem três colunas, depois quebra para duas colunas, tem uma tabela que começa aqui e termina aqui. Certo? É um inferno isso aí. Para você fazer com um tradutor convencional, ele não vai ler, ele não vai traduzir isso para um texto legível, da mesma forma que o humano lê. Certo? Aí a gente teve que criar um conversor que realmente consegue estruturar essa informação de PDF. Fora que, pior ainda, quando são os diários antigos. Isso aqui é o diário de 1890, que a gente tem lá no Brasil. O nome do país era República dos Estados Unidos do Brasil, com Z. Diário oficial era escrito com dois Fs. E se você quiser fazer um processamento de texto nisso, fica mais complicado, porque durante o tempo, a língua muda. Às vezes você quer processar esse tipo de coisa, mas é uma tarefa também muito complicada. Mas a gente conseguiu, já essa etapa a gente conseguiu passar, a gente conseguiu já trazer essa informação relevante. E hoje em dia a gente tem muita gente que já usa essa informação. E a gente já começa a enfrentar outros tipos de problema também. Por exemplo, que a informação pública, ela é muito interessante, que é muito bom de ter. Mas quando ela vem a ser pública realmente, tem um trade-off aí, por exemplo. Madonna, quando ela veio fazer o show aqui no Brasil, todo mundo que vem de fora, para ganhar dinheiro no Brasil, tem que sair no diário oficial. Aí saiu o passaporte dela, da equipe dela toda. E o pessoal realmente pediu para remover isso. Porque antes era uma informação que não ficava acessível. E agora, com o Jus Brasil indexando de uma maneira melhor, consegue ficar público. Aí tem esse ponto de até quando uma coisa pública é boa para as pessoas. Beleza, mas eu falei muito sobre a informação pública brasileira, que é importante também, porque a gente é brasileiro, e tem que saber isso. Mas eu quero falar agora sobre o Python e o NLP, como que a gente está fazendo na prática com isso. Como faz? Como eu falei, a gente está fazendo em Python. A gente já tinha alguns desenvolvedores, já que já sabiam bastante Python. E outros que vinham de background Java, por exemplo. E a gente começou a fazer com Python, por conhecer algumas pessoas, já conheci algumas ferramentas. E as ferramentas para esse tipo de problema em Python são muito boas. E resolviam o nosso problema, pareciam ser a escolha certa. E então é muito mais fácil também, porque a gente precisava de uma coisa plausível, rápido, de ser colocada em produção. E a gente escolheu Python pela facilidade, e pelas ferramentas, e também por diversos fatores. Então, a primeira coisa que a gente descobriu, que a gente tinha que fazer, que é muito importante, é a identificação de entidades nomeadas, que é Name Identity Recognition, NAR. Que consiste em você identificar, dentro de um texto, suas entidades. Por exemplo, vou identificar um órgão, uma pessoa, uma data, um ato. Enfim, vou identificar entidades nela. Isso é útil, porque para algumas tarefas de NLP, que é o Processamento de Linguagem Natural, as entidades são usadas como características para outras coisas. Aí, para você fazer uma coisa, para organizar, você precisa das entidades. É um ponto muito importante na hora de trabalhar com o Processamento de Linguagem Natural. Por isso que existem já diversas pesquisas nesse sentido. Só para ficar mais claro aqui, mais demonstrado com exemplo, por exemplo, aqui, o Ministro do Estado-Chefe. Isso aqui é uma pessoa, desculpe, isso aqui é um cargo da Controladoria Geral da União, que é um órgão. Beleza. Não usa competência, que ele foi subdelegado pelo artigo 1 da Portaria. Isso aqui é um ato. Número do ato. Ministro do Estado-Chefe. Da Casa Civil, que é um órgão. Data. E uma ação. Beleza. Ou seja, a gente tem diversas entidades aqui que são úteis para o processamento. E algumas delas, inclusive, são de domínio específico jurídico. Existem alguns extratores de entidade que funcionam em outro tipo de texto. Principalmente no inglês. No inglês, não são muito bons conversores de identificador de entidade. No português, existem alguns trabalhos assim. Mas, para a linguagem jurídica, tem todo um linguajar diferente. Tem toda uma série de características próprias da linguagem jurídica que a gente tem que atacar. A gente resolveu fazer isso com machine learning. Normalmente é usado com machine learning isso. Poderia fazer um conjunto de rejects, algumas coisas, mas provavelmente não seria tão eficaz. Seria muito ruim desenvolver. Mais lento. E é o jeito mais elegante de fazer que a gente achou. Então, machine learning, que consiste basicamente em você, para quem não conhece, você vai transformar um... Você vai ensinar o computador. Você vai ensinar a partir de dado a classificar mais dado, a entender mais dado. E nosso projeto cai no aprendizado supervisionado. que é quando você diz para o computador, por exemplo, eu quero classificar entre um carro e uma moto. Quero classificar um veículo, se ele é um carro ou uma moto. Eu vou dizer, isso aqui é um carro, isso aqui é uma moto. As características dele, por exemplo, um carro tem quatro rodas, uma moto tem duas rodas. O peso dele é diferente. Enfim, você diz o que é e você diz também o que ele vai ser, o label dele. E o aprendizado não supervisionado, você tem as características, mas é para você... Por exemplo, você vai fazer clustering, quando você quer descobrir as classes ainda. você é outro tipo de coisa, que também é muito útil, mas a gente em produção assim não usa. A gente usa mais para saber mais sobre o nosso dado. Lá no Brasil. Certo. Então, como a gente aprende o supervisionado, a gente precisa de dados, né? A gente precisa de dados para ensinar o classificador. A gente precisa ter isso. E existem alguns altas sets, mas como eu falei, a linguagem jurídica é muito complicada. Então, a gente acabou desenvolvendo essa ferramenta de marcação de entidades. E ela é... A gente olhou algumas ferramentas disponíveis no mercado, mas, assim, disponíveis nas comunidades do pensócio. Tem algumas, mas para as nossas necessidades específicas, não eram tão boas. A gente precisava de integração com nossas APIs, a gente precisava de algumas coisas que a gente acabou resolvendo. Isso aqui, por exemplo, é um diário, né? Vocês podem ver que tem diversos tags aqui. Por exemplo, isso aqui é um órgão, uma portaria, enfim. E essa página daqui, ela foi treinada já automaticamente usando o nosso classificador. Porque aí, para a gente treinar páginas, é um processo muito chato. Você tem que ficar lendo a página, indo, e isso aqui é uma pessoa, isso aqui é uma coisa. Aí, o que a gente fez? A gente tem um classificador já, que já sabe mais ou menos o que é uma pessoa, ele já tem uma base inicial, e a gente manda ele classificar um texto. Com isso, a gente poupa muito tempo de você treinar uma página, porque ele já está pronto. Isso aqui é totalmente com o nosso automático, do jeito que ele está atualmente. Vocês veem, eu dei uma passada rápida, não vi nenhum erro nessa página. Já está identificando, por exemplo, órgãos. Ali do lado são as tags. Aí, ele já está identificando automaticamente, ele está com uma quantidade de acerto muito boa. E, basicamente, a ferramenta é isso. A gente tem nosso projeto, como eu falei, a gente, a interface que eu falei é essa daqui, que é feita em Flash, que é também um micro framework em Python. Também tem muita coisa de JavaScript, que a gente tem umas coisas de usabilidade, como atalhos para marcar, algumas coisas que facilitam. E o back-end, que é o que está em vermelho, ele é o back-end do machine learning, que ele usa o Scikit-learn, usa o Celery, que é para processar tarefas distribuídas. O Flask, que também ele faz API hash, que vai interagir com a interface. E o MySQL, a gente faz aqui, o Banco do Asso Relacional, a gente só guarda os treinamentos. Nossa base, realmente, do Brasil, fica lá, que é um, a gente comunica via serviço, que é, mas, é fora disso, é desacoplado. A gente apenas se comunica com ela, por exemplo, fiz isso, agora vou salvar no Brasil. A gente se comunica com o ambiente de produção. E ela usa diversas tecnologias, a gente base, acho que seja, enfim. Beleza, mas na prática, como é isso? Quais as tecnologias que a gente fez? Como é que funciona? Como é que faz para conseguir fazer essas identificações? Uma coisa que a gente tem usado bastante lá, é o Scikit-learn. Ele tem ajudado a gente bastante. Para problemas de pequeno, médio, forte, ele é muito bom. ele tem diversas formas, diversas toolkits, é um toolkit para machine learning. Aqui um gráfico rápido que ele tem, explica basicamente, os diferentes tipos de problema de machine learning e para onde você vai com eles. Por exemplo, se eu quero classificar, que é o nosso caso, que é essa bola vermelha aqui, ele já tem, diz mais ou menos, como é que você, o que você deve usar. Ele é muito bom, esse toolkit learning, ele tem alguns módulos em C, ele proporciona um processamento de performance razoável e a gente está usando ele com bons resultados. Mas, beleza, para classificar, a gente precisa de um classificador, que vai pegar o dado e vai dizer que o dado é de determinada classe ou de outra classe. E a gente está usando, atualmente, o SVM de kernel linear. Não vou entrar em muitos exemplos, mas o SVM, basicamente, é um algoritmo que atua no espaço vetorial e ele tenta separar duas classes, o sujeito. E existe essa gramática, existem alguns classificadores já prontos que vão fazer essa identificação da post tag para usar como característica de entidades. Certo? Aí tem o McMofo, tem o Floresta, tem vários post tags que a gente pode usar para fazer isso. Aqui, no caso, the students ate the cake of the children in the mountains. Aí ele está dizendo que isso aqui é um verbo, um sujeito, enfim, isso aí é uma característica muito importante para a identificação de entidade. O tipo da palavra, se é um algarismo romano, um uppercase, camel case, um número, se é uma pontuação, enfim, isso também é muito relevante. O contexto é uma coisa que praticamente é uma das mais importantes. Por exemplo, nesse exemplo aqui, é o retor da Universidade Federal de São Carlos. Carlos, se você olhar isoladamente, pareceria seu nome. Mas por você ter um contexto, que é um reitor e ter uma universidade federal, você sabe que isso é um órgão. E se você observar as entidades isoladamente, você não vai ter isso. Então, você saber o que está próximo a ela é muito importante. Agora, a gente tem essas, beleza, a gente tem verbo, tem contexto. Como que a gente vai traduzir isso para o classificador entender? Porque o classificador é uma máquina, só entende números. Por exemplo, aqui, tem essa ferramenta que é o Dict Vectorizer do Scikit-Learn, que é muito interessante. Aqui, vamos supor que eu esteja fazendo um classificador para identificar se vai chover. Aí, poderia ter umidade do ar, poderia ter algumas coisas, mas temperatura, vamos supor que São Paulo esteja 33 graus, Rio de Janeiro 12, Salvador 18. Vamos supor. Isso aí, para um classificador, faria sentido, porque quando está em Salvador 18 graus, está muito frio e provavelmente está chovendo. Em outros lugares, não. isso o classificador poderia entender. O que você faz? Você vai chamar o Dict Vectorizer e vai transformar suas medidas para um array, que vai ser o que o classificador, de fato, vai entender. Aí, vocês verem que você usou strings aqui. Ele vai criar uma dimensão para cada string e vai dizer, por exemplo, Cidade de São Paulo é uma dimensão, Rio de Janeiro outra, Salvador outra, mas temperatura é uma dimensão só, porque são valores reais. ele já entende isso aí, já faz a convenção automática. Isso aqui vai gerar uma, ele já binariza as features. Aí, no caso, São Paulo teve 33 graus. Isso aqui ele já vai, está dizendo que é 1 porque é São Paulo. Aqui vai ser Rio de Janeiro, vai estar 1 aqui, e Salvador 1 aqui. Ou seja, quando você tiver mil cidades aí, você vai ter uma matriz muito espaça, que é uma matriz com muitos zeros, porque como é binário, normalmente só vai ter uma cidade, você vai ter uma matriz grande e espaça. E essas matrizes, você vai usar nos classificadores, pode ser usado com o SciPy, por exemplo. O SciPy, ele usa o NumPy, para algumas coisas, que o SciPy é um stack de computação científica em Python, que ele já tem algumas formas de armazenamento mais inteligentes. Por exemplo, se eu fosse guardar um array grandão, grande parte dos meus arrays é zero, porque como é espaço, aí ele é vazio. Ele já faz algumas otimizações para guardar isso, economizar memória, o que é muito importante na hora do processamento, principalmente quando você está trabalhando com um grande conjunto de dados. Na produção, a gente usa a serilização de classificação, a gente cria um classificador em Pico e processa usando o classificador de maneira distribuída. Ou seja, se eu quero identificar as entidades de um diário, eu vou criar várias tarefas e mandar cada processo, cada worker meu, processar uma tarefa. Inclusive, o Celery, eu vou fazer uma palestra amanhã sobre processamento distribuído, acho que vai dar para ter uma noção melhor. mas basicamente é isso. Mas beleza, eu falei em entidade, que é muito importante para outros classificadores, mas e aí? O que eu vou fazer com essas entidades? Uma coisa que a gente pode fazer muito interessante é a estruturação de documentos. Isso aqui é o Jus Brasil atualmente, o Superior Tribunal de Justiça, ele publica diversos documentos, publica diários, jurisprudências, notícias, e publica também, vamos supor que ele publicasse um corte de árvore. não ia estar aí. A gente tem que pegar os documentos, estruturar e botar de uma forma mais visível para os usuários conseguirem ver. Isso aqui é uma coisa que a gente, com o LP, vai ser possível porque a gente vai ter entidade, vai conseguir fazer outros classificadores e vai conseguir transformar isso. Outras coisas, notificações, por exemplo, quem tem um processo na Justiça, está querendo saber o andamento dele, você sabe o que é um processo, você sabe o número do processo, você sabe a pessoa que está no processo, porque você tem as entidades, você vai conseguir avisar, velho, saiu uma atualização do seu processo, ou então saiu um concurso público da área que você é interessado, que você está seguindo. Enfim, diversas coisas são possíveis com a identificação de entidades. E a gente quer, isso aqui ainda não está 100% pronto, mas a gente quer fazer uma evolução contínua do classificador, certo? Que uma coisa é quando você está fazendo na academia, você faz um classificador, roda lá, beleza. Mas quando você está em produção, é importante você aplicar técnicas de integração contínua no classificador, para que o seu classificador nunca piore. Ou seja, se eu fiz um treinamento novo, no mínimo, ele tem que ficar a mesma coisa que estava antes. Se eu adicionei uma feature nova, para subir para a produção, eu tenho que rodar todos os meus testes, ver se melhorou ou piorou, para subir para a produção. De forma a evitar erros, você tem que ter uma test collection que vai garantir que sempre você só vai implantar coisas que sejam melhores que as anteriores. Outras coisas aqui que dá para a gente pensar, o Graph Search do Facebook, por exemplo, eu estou buscando aqui meus amigos que trabalham no Justo Brasil, certo? Ele já identificou que o Justo Brasil é uma organização que é em Salvador e tem, tipo, Lauro de Freitas, que é próximo, enfim. Ele identifica várias coisas, só que ele tem que identificar essas organizações para fazer isso. E mais, ele tem que identificar a relação entre as entidades. Por exemplo, o Justo Brasil é uma ação que está no Justo Brasil. Ele já consegue correlacionar, por exemplo, as pessoas que trabalharam, porque ele entende a semântica da coisa. Isso é outra coisa que com as entidades é possível de fazer. E queria pensar, vou falar com vocês, onde a gente pode chegar? Processar as informações, saber os gastos públicos é muito importante. Saber toda a informação pública, ter um conhecimento realmente inteligente disso, é uma coisa muito importante para o Brasil. Por exemplo, a gente poderia chegar e fazer um graph search da informação pública brasileira. Falar quais são todos os gastos do governo Dilma com estádios. A gente poderia fazer isso. Quais são, sei lá, os juízes desonorados entre tal tempo e tal tempo. Esse tipo de coisa seria possível com as entidades. Então, é um universo muito grande, mas a gente está começando e esperamos chegar lá. Perguntas? Com a informação pública já estruturada, fica mais fácil a gente ter, por exemplo, a gente saber que os projetos de lei, os projetos que estão sendo aprovados, estão gastando mais desse, de outro. E é possível a gente ter esse tipo de coisa, mas antes a gente precisa ter essa informação, conhecer mais informação. Porque uma coisa é a gente ter muito dado, outra coisa é transformar essa informação em informação relevante que a gente consiga direcionar para onde a gente queira. Respondeu? Eu vou dar uma coisa aqui, esse trabalho de classificador e o próprio que passeia os diários do Oficial, e depois já tem um projeto separado, ou é proprietário da empresa, tem algum projeto que vive, é assim, o scikit-learn que a gente usa bastante, é público, é o open source, que a gente usa, mas a aplicação do scikit-learn a gente usa é interno, porque é apenas a aplicação dele com algumas coisas da empresa, que é interno nosso, que é, por exemplo, a nossa API e tal, e não teria nem sentido deixar esse público, porque é específico, um problema específico. sim, sim, pode ser, hoje em dia a gente fez, meio assim, querendo colocar algo em produção, e a gente fez, ainda não está muito desacoplado assim, os modos de forma a gente fazer esse tipo de coisa, mas é realmente muito útil e a gente pode até pensar futuramente em disponibilizar, ajeitar e fazer uns projetos open source para facilitar isso aí. Em relação ao processamento, vocês estão usando alguma técnica, alguma biblioteca, válida, ou alguma... Assim, o processamento do PDF, a gente... A parte do texto, se a gente pegou o texto do PDF, está com o texto lá, e aí você tem que fazer a ativação de ligadas, vocês estão usando já... Certo, a gente começou a usar, por exemplo, você tem que quebrar em sentenças, por exemplo, é uma coisa que você tem que fazer, porque você tem um bolão de texto, você quebra a sentença, você saber... Enfim, é uma das coisas do NLP que você faz. A gente tentou alguns quebradores de sentenças já, mas pelo cunho da informação jurídica, algumas coisas, tinham muitos erros. A gente acabou fazendo um próprio quebrador de sentenças que vai passear o texto. Tem muita coisa também na base de rejeques mesmo, mas, por exemplo, ele vai juntar as palavras, vai passear. Isso eu diria até que é uma das partes mais complicadas do projeto. A parte mais complicada foi essa parte de passear, de organizar o dado para você passar para o classificador. E as features? São as coisas mais difíceis. Uma coisa é ter o dado, mas outra coisa é você fazer isso em um formato que fique relevante e seja realmente dê um resultado bom. Beleza? Você já ouviu falar do NextML? NextML é um projeto brasileiro? É o pessoal da internet que estruturou as leis de uma forma de uma espécie de XML. Eu acho que eu já vi esse projeto. Alguém comentou alguma coisa, mas nunca vi a fundo. Como é? Qual o nome? O Geno. Certo. Vou dar uma pesquisada para ver. Tem um projeto. LexML. LexML. Certo. Bacana. Vou dar uma olhada. A gente começou usando o NLTK. A gente começou fazendo... Porque ele é realmente para o som de linguagem natural. A gente começou o quebrador de sentenças dele. Ele tem algumas coisas até de stem e tal que a gente usa, mas muito pouco. O classificador, por exemplo, a gente... A gente tinha feito... Estava usando antes o de máxima entropia, que é o Megane, Só que o resultado não estava muito bom. Ele estava muito lento. Aí a gente mudou para o Scikit-learn e conseguiu botar um conjunto de dados muito maior que melhorou muito o classificador por consequência e conseguiu usar. A gente meio que parou de usar os classificadores do NLTK. Bacana. Deixa eu experimentar para o Lora. Como? Lora. Sim, já vi falar. É até parte do SciPy, né? Sim. A gente não usa, não. Mas tem conhecimento, sim. Só uma salta de palmas. Aplausos